Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje a gente tá de nada Hoje a gente roubou o V8, né? A gente roubou o Golf, deu boa, não deu, Matheus? Deu boa, não fiz tanta cagada. E hoje a gente tá no interior e de V8, o Jonathan vai querer o meu couro Agora sim. Agora ele vai querer o meu couro, porque ele já me deixou dirigir, mas assim, um espaço muito aberto E ele tava junto? E ele tava junto, agora sozinha não Só que gente, dá um naipe aqui, ó. Tá meio longe Tá meio longe, então eu vou adaptar para mim, né? Vamos subir um pouquinho porque eu preciso enxergar o bico do carro Porque senão nem sabe como é que é. Ai, eu já tô acelerando Eu nem encostei. É assim que funciona? Caraca, isso não vai dar boa, não Gente, se eu bater esse carro já tá com o meu fígado Sabe que, ó, eu tô aprendendo a andar de automático Não usa o pé esquerdo, tira o pé esquerdo Ah tá, é só o direito, né? É só o direito. Freio, acelerador Freio, acelerador Vamos dar um ronquinho? Vai Abre a janela, abre a janela Só pra ouvir o barulho, só pra ouvir o barulho Abre a janela, meu balanço apagando o carro Eu sei, se o Jonathan me ver, eu tô fudido Eu acho que é melhor a gente vazar É, vamos vazar, senão daqui a pouco a mãe do Jonathan vai me sair na panelada de novo Porque ela desceu ali na avó Vou fechar esse vidro aqui Daqui a pouco ela vem correndo na panelada Tá, como é que eu faço aí, Matheus? Me ensina P de parking, pra parar R de ré N de neutro, pra deixar o carro parado Quando tu for parar o carro D pra ir pra frente E M, manual Pra tu usar o barulho Tá, agora eu vou ter que sair de ré aqui Porque não tem como eu fazer a volta, né? Não tem espaço pra fazer a volta Tu vai parar lá na árvore Nossa, lá atrás Não tem como Ih, tu enxerga alguma coisa? Ah, tem como Olha o seguinte, primeira coisa Olha pros retrovisores Tu tem visão de tudo? Tem Os dois retrovisores? Tem Tá correto pra você? Tá Tá Tô enxergando como Agora tô enxergando mais Tá Eu vou botar A ré A ré Pé no freio Ah, tá, meu pé no freio Mas eu tô com o freio de mão ainda, puxado Não, calma aí Vai no freio É Tira o freio de mão Agora tu não vai acelerar Só solta o freio É só isso Só solta o freio Dá uma soltadinha no freio Viu? Tá vendo que ele já tá indo? Uhum Calma, eu não posso bater no carro Ele tem que girar pra cá, né? Tem que olhar tanto Em toda a volta do carro Na frente Atrás do lado O problema é que esse carro é muito grande, Matheus Não é grande? Mas é assim que tem que ser Tá, agora eu tirei Ele não tá subindo Eu já tirei do pé do freio Ele não tá indo O que que você tá fazendo? Tu tá esticando o pescoço todo Tu tem que estar confortável E o retrovisor O retrovisor tem que estar disponível pra você Por isso que você tem os botões do retrovisor lá Pra você olhar pra todos os lados Entendeu? É o rato do bagulho Não, é o correto Aprendeu? Tá E como é que eu faço agora? Se eu já soltei o pé do vejo Agora dá uma aceleradinha devagarzinho Não muito forte Devagarzinho Ai meu Deus Esse que é o problema A pessoa tem o pé pesado Não, mas não pode A coisinha pisa no freio Viu? Ele vai Tá, acho que eu já saí do nível do carro Pra não pegar o carro Acho que eu não vou pegar o carro, né? Tá bem longo, né? Não, pode ir Vai Ah, eu tenho câmera de ré também Tem câmera Tu tem 500 câmeras aqui Tô passando bem longe, Matheus Isso Tá bom Tá, né? Finequinho, mas tá bom Não, não passa fininho, não Seis horas e meia depois Ih, só abre os vidros Isso Vem Pode vir Vem Pera aí Vem Vira Isso, vira Pode virar Isso Pode virar mais Esfreia Esfreia Pera aí Tu vai ter que ajeitar Vai pra frente Vai ter que ir pra frente Tu ficou muito pra lá, entendeu? Tu vai ter que vir um pouquinho mais pra cá Vai pra frente Vira o volante pra direita E depois vira pra esquerda Ajeitar ele, entendeu? Pra direita Não Pra direita, então? Não Pra cá? Não, pra esquerda Eu que sou burro Vou ter que ir pra frente Assim? Tu tá na rela Tá, eu sei Agora Vou ter que botar Estou no freio Bota no D Bota no D Isso E ele vai soltando E ele vai indo? Mesmo na subida? Não sei se ele vai indo Porque tem carro que ele vai Ele vai indo Dar uma aceleradinha Vem de leve Vem de leve Tipo eu empurrando o carro pra aqui Vai Dá uma aceleradinha Isso Agora ajeita pra direita Mais pra frente Vai pra frente Vai Vira, vira Isso Fechou Agora pode vir de ré Ajeita o volante Reto? Não Não, não tá reto Vira mais um Isso Aí, agora tá reto Vem Vai virando pra esquerda, tá? Isso Desse jeito Vai virando Pode vir Vem Ih, a janela A janela caiu A casa caiu Ih, a casa caiu Você com freio? Eu com freio? Ih, a casa caiu A casa caiu A casa caiu O homem chegou O homem chegou E agora? E agora? Olha Desce o carro Desce o carro Bata no Bata no Isso Já levou o tiro de aço? Puxa o freio de mão Vai Calma Porra Calme Eu só tava Eu ia atrás de você Porra Eu ia atrás de você Eu não posso sair do carro Você vai me tirar a resposta Eu não posso Desce o carro Eu não posso? Tá falando sério Desce do carro Desce do carro Desce do carro Desce do carro, meu Caralho Pisei num demônio Numa bosta Que o moço O moço Desce aí, ô Vem, 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 vem Vem comigo Vem, vem, vem Ih, ó, tá chorando, Jonathan E é pra chorar mesmo Deixou meu carro ligado Vai descer Deixou o carro ligado Vai descer lá Ai, ai, ai Mas não tá correndo Eu vou te pegar Pode filmar isso Filma isso Você vai, Cacão? Quem mandou ela pegar Meu carro Não vai ter salvação Abre aí, ó Ai, filha puta O carro ficou cachado Lá dentro, bocó Ah, meu Abre aí Abre aí Abre aí Abre aí Ai Vamos pegar ela pra janela Ficou escuro aí Vamos pegar ela pra janela Tá vendo aí? Ó, Jonathan Tá fugindo de mini-mota, Jonathan Jonathan Tá fugindo de mini-mota Falei pra você Ó Polo Tá fugindo de mini-mota Mostra-lí Você volta aqui, oh! Eu vou pousar no mato hoje, para tu aprender. Quem largou a chave do carro na mão dela? Essa. Foi a minha mãe? Não sei. Acho que estava lá, ela apucatou. Tu viu quem pegou a chave do meu carro ali? Não vi não. Pegou para ela? Não vi não, mano. Vou explorar a chave agora. Tem que te fechar o carro lá. Ô mãe! Ô mãe! Quem deu a chave do meu carro para ela? Ela pegou. Hã? Ela não pegou a chave do meu carro ali. Pode chorar? Ela não pegou a chave do meu carro ali. Sai para fora. Pode chorar? Sai para fora. Sai de mim. Não sai. Sai para fora. Não. Pode chorar? Não. Tá bom, mano. Ela pegou por conta ali. Falei para não dar? Ela que pegou. Joga mesmo. Ela acaba aí. Sai para o meu carro. Vai ver na minha mão. Vai ver. Tem que eu sair descalço. Falei para não dar a chave. Sabe que ela não sabe dirigir? Você atirou nela? Ela pegou por conta. Ela tirou nela? Deu uma coça nela. Eu disse, foi. Vamos lá. E aí... E aí... Obrigado.